Então não adianta eu pegar aqui, chegar aqui, ah, fiz 5 mil reais no aplicativo, tirar onda e a minha saúde ir pro Brasil. Que é o que acontece quando você fica 12, 13, 14, 15 horas por dia trabalhando. É, rapaziada, vamos trabalhar. Mais um dia de trabalho, vamos embora. Hoje é um dia especial, hein? Hoje é a melhor terça-feira de nossas vidas. Bora, João Miguel! Ué, não vai com a gente não? Então tá. Vai de rota, vai de rota. Vai de rota. Né, meu amor? Graças a Deus. Vou levar a Dona Maria hoje no hospital com a Vitória. Né, Vitória? Vamos lá na consulta, consulta de rotina. Consulta de rotina, Vitória? É, meu amor. Consulta de rotina. Graças a Deus a Vitória tem muita saúde. E vamos pra mais um dia de trabalho. Vambora. E vamos gerar o nosso trip aqui, né, rapaziada? Gerando o trip. Vamos ligar os aplicativos. Tô com o app conectado aqui, já. Tô com a Dona Maria aqui, a Pitchers. Né, a Pitchers? Se tocar alguma coisa aí, a gente larga eles no meio do caminho. Tchau, João Miguel. Pé de bênção pro seu pai. Olha esse tênis. Desamarrou. Amarra lá. Olha o pé aí. Tchau, olha aí, cara. Olha o carro. Tchau. Vambora, rapaziada. Mais um dia de trabalho, né? Aqueles piques, a gente tá fazendo atividade física, né? Então, investindo em qualidade de vida, tá? Hoje é terça-feira, dia 21, né? Segundo dia do nosso desafio. Desafio aí de 3K. Ontem a gente já cumpriu a nossa etapa, né? No vídeo de ontem e no vídeo de hoje. Vamos atrás do que é nosso. A pista tá mais devagar. A tendência do movimento é diminuir, né? Terça-feira, dia 21 de maio. A pista vai tá devagar hoje, mas não tem desenrolo. A gente vai atrás do que é nosso. Vambora. Vambora. Coronel Tamarindo. Não sei nem onde que é isso. Mara que seja pra frente. Ah, é pra frente, ó. Dá pra gente levar. Não, mas aonde? Você pode me deixar com a cala da minha, nossa. Vou te deixar aqui. Pode ser? Pode. Aonde que é isso? Daqui, ó. A escola é aqui na frente. Eu vou deixar você aqui. Pode ser? Aonde que é? Mas eu não tô entendendo nada aí no mapa. Não, eu vou buscar ela aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Lá na Brasilóide. Tá bom? Ah, beleza. Você vai me deixar ali, então? Isso. Ah, ótimo. Aquele sinal lá da frente. Isso, exatamente. Já bateu uma atravessando, hein? É, rapaz. É esse valor aí mesmo que você tá vendo. Eu tô indo pelo tempo, rapaziada. É o que eu falei no último vídeo, tá? São uma hora da tarde agora. Vacas magrinhas, né? Vacas magrinhas. Final de mês. É isso, mano. É isso. Não vai tocar corrida de 40, 50, 60 reais atravessando nessa época do mês. Tem que entender as estações. Tem que entender as fases. Não adianta no inverno você querer ir pra praia, que não vai, pô. Também não adianta você querer botar casaco no verão, que também não vai rolar, entendeu? Então, você tem que entender as estações. A gente tá no final do mês. Maio já não é um mês muito bom. A gente aproveitou aí o semana do Dia das Mães, né? E agora é nesse pique fazer o quê, né? Infelizmente, é isso. Tem que abraçar a causa. E vamos atrás do que é nosso. Tem três melequentos lá com fome. Se eu ficar aqui e ligar o Comfort, esperar uma de 40, 50, 60, atravessando a rua, atravessando a ponte, 2 reais o KM, eu vou virar Power Ranger. Vou ficar aqui mofando. Vamos embora. É isso aí, rapaziadinha. Acabei de fazer uma corridinha aqui, ó. 75 Biroloves, que o passageiro pagou, mas a Uber me deu só 50 reais. E olha onde eu tô. Padre Miguel é o palco, hein? Padre Miguel. Zona Oeste, hein? Pai tá na Zona Oeste, hein? Vou mostrar aí por que que eu tô aqui, ó. Peguei... Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, vamos lá. Peguei uma lá do centro do Rio, tropa. Pô, era o Porto Galeão, né? Aí, do Galeão, aquela preferência marota. Demorou um pouco pra tocar. Tô com essa aqui pra Padre Miguel, né? Do ladinho da Avenida Brasil. Olha lá, quer saber de uma coisa? Vou sair um pouco da minha zona de conforto. Aí fui. Aqui, qual proceder, rapaziada? Um pontinho aqui muito bom, tá? Burger King de Padre Miguel. Então, vou me direcionar pra lá. Não vou gastar destino na Uber. Vou deixar a Uber sem destino, né? Porque a gente já gastou um destino. E na 9.9 eu vou meter aquele destinão lá pra praia de Piratininga. Ai, deixa eu botar aqui. Que aí a gente cruza o mapa, né? Aí, vou mostrar pra vocês, ó. Praia de Itaipu. Beleza. De repente, a gente pega alguma coisa aí pro centro do Rio. Vai descendo aqui, ó. Vila Valqueire, né? Ó, Realengo. Bangu, Realengo. Vila Valqueire. Aí, Madureira, né? Zona Norte. Entendeu? A gente chegar aí no centro do Rio, Zona Sul. De repente, também pegar um barra. Niterói. Enfim. Vamos que vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E eu vou me posicionar. Vambora. Aqui também tem o Hospital Albert Schweizer, né? Que é bom também. Só que esse horário, a demanda já começa a dar uma quebrada, né? Mas, enfim. Eu vim, né? Só volta quem vai. Como diz o meu amigo Gabriel da 9.9. Só volta quem vai. Aí, ó. O que que eu falei? Que só volta quem vai. O que que eu falei? Que só volta quem vai. Aí, ó. Ai, Calica. Vambora. Não sei nem que lugar é esse, mas eu vou. Chama. Vambora. 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 Começou a esquentar, hein? Vambora. Começou a esquentar, hein? Pois dessa daí já vamos chegar a dois perninhos. Quatro da tarde. Ai, Calica. Vambora. Vambora. É, rapaziada. Sonho, ó. Cinco e vinte e seis da tarde, né? Começou o horário de pico. Vinte e sete na nove nove. Cento e oitenta e nove na Uber, né? E tocou uma corrida muito boa. Pagando quatorze reais no prioridade dinâmico. Pô. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Enfim, né? Agora, dinâmicozinho rolando, né? A gente tem que aproveitar o horário de alta demanda, né? Vamos aproveitar o horário de pico da tarde. Fazer corridinhas curtas e melhorar o nosso KM, né? Até agora aí, ó. Cento e oitenta e nove e vinte e sete. Dá uns duzentos e quinze reais, né? Rodamos aí, ó. Cento e trinta e seis quilômetros, né? Então, muita corridinha longa, né? Aí, ó. Seis corridas só e duas na nove e nove. Então, fizemos só oito corridas. Vamos tentar melhorar o KM aí nas curtinhas. Tentar aproveitar esse dinâmico aí do horário de pico da tarde aí. Que eu acho que vai se esvair bem rápido porque... É... Né? Final de mês. Enfim. Beleza? Cinelândia ao palco. E centro do Rio tá o pai. Aí, tropa. A corridinha. Que isso, mano. Olha isso. Opa. Não. Olha isso. Quatro minutos. Preze birulobes e um KM pouco. Aí sim, eu vi vantagem. Eita, olha isso aqui. Arnaldo Quintela, vinte e seis reais ou trinta e oito. Ah, eu vou nessa. Essa aqui, quarenta. Mas o que acontece? Vai pro Leblon. E Leblon, a não... A Leblon pra sair de lá é trânsito. Entendeu? Aqui, não. Arnaldo Quintela, Botafogo. Aqui é molinho já pegar o aterro de novo. Pô, vou nessa. Caraca, doideira, né? Trinta e oito minutos. Ó, vou naquela. Vou nessa aqui da Arnaldo Quintela. Aqui pertinho, ó. Pã, pegou o passageiro. Pegou o Santa Bárbara. Pum. Já tá já no... No samba de novo. Ó, o dinâmico tá por aqui. Aqui tá com demanda. Né? Leblon James, como diz o diferenciado. Vou até desligar a Uber. Vou desligar, não. Vou ficar com esse dinâmico de 4,50. Eu tenho xícara, então dá pra, tipo, guardar o dinâmico pra próxima corrida, tá ligado? Não sabia dessa parada, não, hein? Vamos lá buscar o passageiro. Vambora. Oito e meia da noite aí, rapaziada. Ó, já tamo com 300 na Uber. 60 na 99. Falta 40 reais aí pra gente fechar a metinha, hein? Hoje muita corridinha longa. Deu uma salvada agora no final do dia, o Comfort. Vou mostrar pra vocês aqui. Peguei... Tava fazendo aquelas corridas curtas que eu falei pra vocês que eu ia fazer, né? Deixa eu só conseguir entrar aqui. Aí, beleza, entra aí. Tava fazendo aquelas corridas curtas que eu falei que ia fazer pra vocês, né? Peguei aí, peguei essa aqui, ó. Lá pra Gávea, né? Meia horinha, 31 reais. E logo depois bateu essa aqui pra São Cristóvão, né? Só que eu dei um mole. O que que acontece? Eu tô preso aqui em São Cristóvão. Porque hoje tem jogo do Vasco, né? Então tá bem movimentado aqui, ó. Ó o Vascaíno indo ali pra São Januário, né? É... Enfim. Muito Vascaíno aqui na área. Então eu vou ter que voltar pra Tijuca, tá? Eu dei mole nesse quesito, né? Mas tá tranquilo. Show de bola, sem problemas. A gente vai finalizar a meta. Aí, família. Bateu, ó. 99 me trouxe pra casa, velho. 99 me trouxe pra casa, hein? Coisa linda. Nunca critiquei a 99. Nunca, nunca. Vou falar um negócio com vocês aqui, rapaziada. Pendurar o telefone aqui, calma aí. Bom, tô indo na direção de casa, rapaziada. O que que eu quero falar com vocês, tá? Atividade física tá me cansando muito. Tô bastante cansado. Eu aproveitei pra refazer aqui. No final do mês, né? Por quê? Pista fica mais devagar, então... Dava até pra gente fazer mais um dinheirinho a mais. São 9 horas da noite. Mas é aquilo. Eu tô cuidando do meu corpo agora. Do meu... Da minha mente, né? Atividade física é muito importante. E tô aproveitando a baixa demanda pra isso. Então, é aquela metinha que eu estipulei. 400 reais todo dia. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. E fechar o nosso dia, né? E... Sábado e domingo a gente dá uma... Dá. Dá uma esticada aí. Ver se a gente consegue fazer uma meta melhor. Tá? Mas o que que acontece? Eu tô me cansando muito. Por quê? Atividade física... É complicado. Não é fácil de fazer. Então, qual é a dica que eu dou pra você? Faça, tá? Mas quando você fizer, não vai logo... Ah, vou lá. Não. Vai devagarzinho. Caminha... Sei lá, mano. 10 minutinhos, 15 minutinhos. O que seja. Mas faça alguma coisa. Circule o seu corpo. Porque se você der uma pancadona no primeiro dia, no outro dia, você não vai aguentar. Eu digo porque eu já fui atleta e já passei por isso. Entendeu? Aí a sua mente vai querer, o teu corpo não vai deixar. Aí você vai desanimar e vai cansar. Então, o importante, não só na atividade física, mas como em qualquer coisa na vida, é o que eu sempre prego aqui quando eu trabalho no aplicativo, é disciplina e regularidade. Você não precisa fazer um pancadão ali, mas faça todo dia, faz um pouquinho, todo dia, dá uma caminhadinha, todo dia, faça um exercício, um polichinelo, um pulo, sobe, desce a escada do prédio, mas faça alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo, pelo menos duas ou três vezes na semana. É muito importante, ó. Essa semana eu já não tô com nenhuma dor nas costas. Pô, pra mim, eu tô feliz pra caramba. Tô cansado, né, de desgachar, porque natação cansa, caminhada cansa. Mas, pô, eu não tô com dor nas costas. Então, não adianta eu pegar aqui, chegar aqui, ah, fiz cinco mil reais no aplicativo, tirar onda e a minha saúde ir pro brejo. Que é o que acontece quando você fica 12, 13, 14, 15 horas por dia trabalhando, entendeu? Então, muito importante você cuidar da sua parte física. Daqui a pouco eu volto aí pra fechar o nosso vídeo. Vamos lá, rapaziada. 9h42, né? Vamos somar aí nosso resultado. 303 na obesada, mais 106 na 99. 409 reais. Rodamos aí, ó, 243 quilômetros com 12,2 no etanol, né? Vamos fazer o nosso consumo aqui, ó. Vamos lá. 243,9 dividido por 12,2 no etanol. 19,9 litros, né? 20 litros praticamente aí de etanol, né? Vezes quatro aí, ó. 80 reais. Ai, calica. Esse carro é o argo híbrido, tropa. Só peguei reta também hoje, tá? Não peguei trânsito. Nos horários de trânsito ali eu fiz uma setinha de aterro. O KM ficou alto, né? Mas é aquilo, né? O KM ficou alto, mas, né? Fazer o quê? Paciência. Nem tudo é perfeito, né? Deixa eu tirar isso aqui. Nem tudo é perfeito, né? Fizemos aí hoje, ó. Fizemos hoje aí, ó. 106 reais. E estamos aí, né? Na nossa meta semanal com... Vamos somar aqui. Eu quero fazer 3K, né? Fazendo atividade física. Então vamos somar, ó. 5, 8, 7. 1, mais. 2, 2, 8. Estamos aí a terra agora com 815. Beleza. 400 reais por dia, né? Então tá ok. Eu vou falar um negócio aqui com vocês, tropa. Tá? A gente tá em final do mês. Por isso que eu resolvi fazer isso, tá? Dava pra gente dar um gászinho a mais. Mas não adianta a gente ficar fazendo força no final do mês. Por isso que você tem que aproveitar o início do mês. A Uber, ela cansou de me dar promoção aí. No dia das mães aí. Turbo, corre e ganho de 400 reais. Mano, eu dei a alma. Eu dei a vida pra fazer 5K. Fiz... Fiz... Fiz 14, 15, 16 horas sentado dirigindo de segunda a segunda. Eu fiz, mano. Pra mim não é vergonha falar. Por quê? Porque a gente trabalha com demanda. O nosso patrão é a demanda. Tá? Então a gente tem que aproveitar quando a pista tá boa, mano. A pista tá boa... Tem que aproveitar, mano. Não tem jeito. Porque aí chega no final do mês. Na época das vacas magras. A gente já sabe. A gente que... É uma métrica. Todo ano é a mesma coisa. E eu aprendi isso sangrando. Você que tá assistindo o vídeo. Vai aprender assistindo o canal do Miguelzinho. Eu vou falar pra você. Agora, ó. Maio, junho e julho, cara. Final do mês é fraco. A demanda é fraca. Entendeu? Vai começar a esquentar a partir de agosto até o final do mês. Até o final do ano. Mas esse meado do ano é uma das piores épocas. Então aproveita o início do mês, cara. Aproveita o início do mês. Porque vai chegar no final do mês. Vai ficar chorando, mano. Né, né. Então aí vem os comentários lá no vídeo do 5K. Ah, você é escravo. Mano, eu não sou escravo. Eu sou motorista experiente. E aproveitei quando a pista tava excelente. Dinamo de 25 mais. Aí vocês viram no vídeo. Agora, mano. Pó. Pista tá horrível. Aí você tá falando aí nos comentários que eu sou escravo e tá correndo atrás, ó. Hoje eu trabalhei, ó. São que horas? 9h40. Minha primeira corrida foi... Acho que meio dia e meia. Uma hora da tarde, né. Trabalhei nove horinhas, oito horinhas. No máximo. Tranquilinho. Fiz a mentinha mínima ali com atividade física, qualidade de vida, ó. Tranquilo. Mas por quê? Eu me matei lá no início do mês, né. Não fiquei... Ah, bati a mentinha, vou embora. Ah, não. Pô. Hoje não. Domingão de sol aí, né. Vou ficar com os amigos. Vou tomar o meu gelinho. Nada contra. Mas, mano. A pista tá boa. Tem que ficar, cara. Não tem jeito. Por quê? Tem que pagar a conta. Tem trabalho. Tem três filhos. Entendeu? Não tem jeito. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante você dar o like, tá? E passar o seu feedback. O que você tá achando do canal. Muito importante pro canal crescer. E engajar e chegar a outros motoristas. Essas dicas valiosas aí. Beleza? Tamo junto. Foguete é nó da ré. Sem luta, não há vitória. Chama. Tchau. 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 Tchau.